Mas eu sou virgem amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Piripaque de dabaque, na pura atividade Nós te convocou pra base, pra turma, cê tá de maldade Não fica com vergonha, não piranha, fica à vontade Cê tá com vontade, na pica dos crianças de maldade Oi, cê tá com vontade, na pica dos crianças de maldade Caiu pra base, já era, tomou perocada de verdade Caiu pra base, DJ cê pinta na atividade Cê tá com vontade, na pica dos crianças de maldade Hoje cê tá com vontade, na pica dos crianças de maldade Caiu pra base, já era, tomou perocada de verdade Caiu pra base, DJ cê pinta na atividade Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando Eu sento rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando Eu sento rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Novinho você tá taradão Então vem, tô cheia de tesão Sei que você tá aí, galutão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Então me saca, me bota de lado Bota de lado, tá de lado, tá de lado Então me saca, me bota de lado Desse meu pra baixo, tô cheia de tesão Então me saca, me bota de lado Bota de lado, tá de lado, tá de lado Então me saca, me bota de lado Desse meu pra baixo, tô cheia de tesão Então vem pra cá, bebê Pode vir, cê tá pros menor Quem comanda é o DJ Wery, tu vai foder com o melhor Não fica de cudoce e pode descer do salto Provoca inimiga e o seu ex-namorado Provoca inimiga e o seu ex-namorado É cabelo pro lado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro É cabelo pro lado, é rabeta pro alto É só botadão de quatro É cabelo pro lado, é rabeta pro alto E só botadão de quatro Botadão de quatro Botadão de quatro A fila ta grande tão represent amo o reballamo A fila ta grande tão represent amo o reballamo Joga xe, Joga xe, Joga xe xe leva trofa Joga xe, Joga xe aqui qua moça vai na rola senta co força vai,者 goga x chilling que moça vai na rola Sentam cofe found, cofe found, cofe found, cofchnitt With the pressure understanding Chiic ket Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o tipo assim do YouTube Vai te deixar a mão na foto, viu? Ele se envolveu porque tá com saudade Vou voltar pra casa, dançado, com a perna tremendo Tá vendo o movimento Senta, se tá com saudade, mostra que tu tá a fé Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Desce, desce, desce pro papai ver Desce, desce pro papai ver Vai, desce pro papai ver Tu vai descer pro L.C. Vai, desce pro papai ver Desce, desce pro papai ver Vai, desce pro papai ver Tu vai descer pro L.C. Vai de quatro, flexiona, desce de lavareio Me chama de puta que eu te bato com o jeitinho Só vem, vem ser medo, se treba pra mim Nada ou não, não tá fodendo o uísque Desliza, desliza, requebra, na pica Desliza, desliza, requebra, na pica Aqui na favela no dia sem fim Desfaz a maconha e bolo funinho Pouco na seda, fico tranquilinho Trancado no quarto, tá geladinho Pode vir por cima que eu fico por baixo Com a vaga na pica, descansa o teu macho Tu por cima e eu por baixo Seqüência de vapo No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Seqüência de toma, toma Seqüência de vapo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Seqüência de toma, toma Seqüência de vapo De quatro eu jogo rabo De quatro eu jogo rabo Seqüência de toma, toma Seqüência de vapo Seqüência de vapo Vapo, 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 vapo Seqüência de vapo Vapo, 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 vapo Toma sequência Fica de vitória De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quarto tu toma, de frente tu toma De lado tu toma, 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 toma Toma, 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 toma Quem você tá apertadinha mais que nove é gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pera Quem você tá apertadinha mais que nove é gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pera Vai de quatro rebolando, joga-ba, 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 joga-ba joga- bunda na pera Vai de quatro, rebolando Joga bunda na perota Protei no CH do corte pro meu cabelo nevar É o dilema dos polêmicos pra ela se amarrar Nós é puto, cafajeste, se envolve porque quer Sempre com o melhor traje, rodeado de mulher E se a mulher gamar, não tô nem aí que surte Elas que ilude, oh, elas que ilude Pra não entrar no jogo dos polêmicos que ilude Elas que ilude, oh, elas que ilude Pra não entrar no jogo dos polêmicos que ilude Elas que ilude, oh, elas que ilude Pra não entrar no jogo do 14 que ilude Elas que ilude, oh, elas que ilude Pra não entrar no jogo do DJ CB que ilude Tô fudendo, tô fudendo ela Como tuas amiga, como essa amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem contrato, assinado com ninguém Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga, como essa amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é ficar bem Meu pau não tem contrato, assinado com ninguém Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga na ele Esse é o tipo assim do YouTube A Dovo não mostra A Dovo não mostra TÉ C lounge Chagaz 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 Ch um vice lá de caboceta sobe na velocidade caboceta desce Vem cabo cê tá pros amigos do coin vim cabo cê tá pros amigos do coin Mas tu vem jogando chequinha pros menor da boca te aprovar Eu sei que tu gosta de bandida e se excita quando vê o globo passar Vou descendo caxaninha, tu soca, soca sua pica Vou tacando baratinha, quero ser filha da puta Toma, 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 toma vagabunda Toma de 4, toma de 4, toma vagabunda Toma, 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 toma I let it fall, my heart, and does it fail, you rule still claim it It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me But there's a side to you, that I never knew, never knew all the things you say They were never true, never true in the games you play You would always win, always win But I said stand to the rain Watch it, boy, as I pass your face And burn while I cry Cause I heard it screaming That's your name, your name That's it, that's it, that's it, that's it, that's it That's it, that's it, that's it De quartão, cola vem no meu pau, oh que lindo o movimento Ela vem prendendo, ela vem prendendo, prendendo, prendendo Ela vem prendendo, ela vem prendendo A buceta com meu pau dentro, prendendo, prendendo, prendendo Com meu pau dentro, ela vem prendendo, prendendo A buceta com meu pau dentro Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás E bolando até o chão, e bolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás E bolando até o chão, e bolando até o chão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na E Esse é o tipo assim do Youtube Vai te deixar a mão na foto, viado Ela não pode ver nós de croque Que ela quer jogar na cara Ela não pode ver nós de croque Que ela quer jogar na cara É só o pente rala, para não É só o pente rala, para não É só o pente rala, vambora amor É bola com o Paulo Adento É bola com o Paulo Adento É bola com o Paulo Adento Gostoso nós dois fudum Então vem, piranha patricinha A VAN tá pro setor Tá foda, vai tirando Na roupa já legal, de bala fumou do perdão Diz que transa na onda, é tudo de bom Então senta pro Jean, segurando a peça Então senta pro Rodrigo, segurando a peça Ela se faz de certa, mas quer quem não presta Se faz de certa, mas quer quem não presta Então senta pro Jean, segurando a peça 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 Você joga sujo e eu fico maluco Eu ficar de quatro, bater ao chão Desculpa eu nem me apresentar, fazer com os malvadão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copão na mão Bumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarrar, de copão na mão Bombom pra cá, fumaça pro ar, vou te sacar de copal na mão Piranha safada, cachorra bandida, piranha safada, cachorra bandida Os menor do chapadão, fuma rachitaca pica Os menor do chapadão, fuma rachitaca pica Taca, 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 fuma rachitaca pica Taca, 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 fuma burro e taca pica Hoje eu taco nela, abre as penas Que hoje rola putaria até o dia clarear Hoje eu taco nela, abre as penas Que hoje rola putaria até o dia clarear Paca, taca, 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 t Vai, vai, desce, desce, vai Vai, vai, desce, desce, vai Ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, desce, desce, vai Ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, desce, desce, vai Ensaia pra sentar pro pai Tô te chamando pra fuder, mas não põe sentimento Sabe que o pai tá correndo de relacionamento A última vez não me fez muito bem Prefiro ficar só sem ninguém Casal perfeito Eu e meu baseado Tá em casamento Olha pro meu cocô gelado Eu só quero saber dela descendo Eu só quero saber dela descendo Marido, seu Eu só quero saber dela descendo 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 Marido, seu Eu só quero saber dela descendo Eu só quero saber dela descendo Tá afim de conhecer o cara de favela Disse pra mim que vai descer Bateu o chão com as colegas Vem, a Colômbia tá te adotando Senta pros amigos do comando Senta na piroca que é gozar Que os amigos vai te abraçar Vai na peça, vem na peça Vai na peça, vem na peça Só uma buceta na goque Pode chamar suas colegas Vai na peça, vem na peça Vai na peça, vem na peça Só uma buceta na goque Pode chamar suas colegas Vai na peça, vem na peça Vai na peça, vem na peça Só uma buceta na goque Pode chamar suas colegas É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandras que hoje tem close Várias foto pra tu tirar Então vem, então vem, então vem Então vem, 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 com a xereca pro trem Que assim eu passo mal, tu vai gozar Ouçando no parafal Essa novinha pode ir pra caralho, essa novinha pode ir pra caralho, ela pode ir demais Vem, vem no colinho, vem no colinho, vem no colinho de papai Vem, vem no colinho, vem no colinho de papai Eu sou do Didi com a G, aí você tá mais Vem, vem no colinho, vem no colinho, vem no colinho de papai E ela vem, 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 ela vai, 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 vai E sabe que é bom demais, não diz a pegada do pai E ela vem, 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 ela vai, vai, vai E ela vem, 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 ela vai, 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 vai E sabe que é bom demais, não diz a pegada do pai Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o tipo assim do Youtube Isso a Globo não mostra Esse é o DJ Cajento CHP Maldita hora foi eu despertar um desejo em você E aqui e agora de você eu não consigo esquecer Se eu for embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei, eu voltei, eu voltei Tô no baile do Egito, olha eu tô voando no pica ladinho Fauna de circo amada e várias piranhas jogando pra mim O black lança da boca, tem muita voçada, eu já venho com a nin Elas sentando, 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 sentando na onda do gin Tô no baile do Egito, olha eu tô voando no pica ladinho Fauna de circo amada e várias piranhas jogando pra mim O black lança da boca, tem muita voçada, eu já venho com a nin Elas sentando, 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 sentando na onda do gin Elas sentando, sentando, sentando na onda do gin Elas sentando, sentando, sentando na onda do gin Elas sentando, 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 sentando na onda do gin E ela vive e diz que o melhor não se posta que o sorriso é a restaura do gin E ela não deixa parar E as que não gosta, olha e faz cara de bosta Recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Foi natural essa situação Diferenciada, emocionou no pentão Postura de bandido e não quer relação Falou de algo sério, ela quer não Ela não emociona, isso que é parado normal É só um pent Que se ela aciona e se deu mal E se ela aciona e se deu mal É só um pente, tchau, um pente Ela não emociona e nunca é parado É só um pente, tchau, um pente E se relacionar e se não vai É essa de namorar Vamos ficar depois cada um pro seu lado Não vou me relacionar Ficar solteira é a melhor coisa que eu faço Eu pego quem eu quiser, vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma para ronir Eu pego quem eu quiser, vou onde eu quiser E não devo satisfação nenhuma para ronir E não devo satisfação nenhuma para ronir Fica de vitória Fica de vitória Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na E Esse é o tipo assim do Youtube Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her And she's looking at Baby, 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 boy Baby, 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 boy This is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Fica de vitória Baby da piroca Baby da piroca Piro, piro, piroCu Piro, 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 piru Piro, piro, piro Piro, 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 piro Piro, 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 piro Paz aパzinha, linda minha Mas primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Vai dar posição pra mim, que eu entro igual fuguete precisar, pra mim, que eu entro igual fuguete ela desce rebolando ela desce rebolando ela desce rebolando em cima do meu cacete vai, bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo, vai Não é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo, vai Não é bola pro pai, vai na minha vai Descendo Baby, this is what you came for Lightning strikes every time you move And everybody's watching her And she's looking at her Baby, baby, baby Baby, baby, baby This is what you came for Lightning strikes every time you move Oh, 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 Pireião tá na área DJ Flavinho, o DJ mais gostoso de campo Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga na E Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Picas em Picas 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 em Picas 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 Gostoso, na onda do lanço você não cansa Na onda da barra você não cansa Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode, gostoso, pode, pode, pode Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o Espa, desce o Youtube Isso a Globo não mostra Desce, desce Vai vir do céu Vai vir do céu Aí namorado, caralho Vai vir do céu Vai vir do céu Mas os cria só fuma skunk, só racha só do vedão Joga a bala na água, o whisky joga no copão Nós é o pique, nós é o pique do clima de ostentação As gata fica maluca, só quer chamar minha atenção De quartão, de quartão, de quartão, de quartão Bota tua mão no joelho e pina esse rabetão De quartão, de quartão, de quartão, de quartão Upa, bota a mão no joelho e pina a bunda por lá Joga, 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 joga a bussa na piranga Vai gostosa, vai rebolar Joga, 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 joga a bussa na piranga Vai gostosa, vai rebolar Se tu, se tu fode no botão, também tu vai fudinar Se tu fode no botão, também tu vai fudinar Só motel, só teteu, só motel, só teteu Se tu fode no botão, também tu vai fudinar Só motel, só teteu, só motel, só teteu DJ GH, o monstro das filhinhas Os amigos tão fingindo Vai moler, mexe o bum bum Os amigos tão fingindo Vai moler, mexe o bum bum 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 Dixi gade, satanata Vimenti, vem to sema Dixi gade, satanata Vimenti, vem to sema Movimenta Movimenta, se ele é pra piranha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, se ele é pra piranha Movimenta, movimenta E se ele é pra piranha TDAIS D 오늘은 D Os amigos tá fingindo, vai moler, mexe o bum bum Vai moler, mexe o bum bum Vai moler, mexe o bum bum Vai moler, mexe o bum Vixi gade, sadanata Vimenti, vento sema Vixi gade, sadanata Vimenti, vento sema Vimenti, vimenti Vimenti, vimenti Vimenti, vimenti Vimenti, vimenti Vimenti, vimenti